O que é o GDG? Eu faço parte de um hacker space que se chama Garoa, Garoa Hacker Club. Quem for daqui de São Paulo está feito o convite, vai lá. É uma espécie de oficina colaborativa, todo mundo junta para fazer coisas e a gente divide um espaço em pinheiros do ladinho ali da estação para mexer com arduino, internet das coisas, fazer alguma brincadeira com o sol da oficina. Tem de tudo lá, tá? Tem gente que mexe com fabricação de cerveja artesanal. E aí, faço parte do GDG de São Paulo, que é o motivo da gente estar aqui hoje, né? E estou como convidado para... editor convidado da Revista e Masters. Então, se alguém quiser fazer algum artigo sobre tecnologia e tal, bate um gancho para mim e fala ó, estou querendo falar sobre isso aqui. A gente dá um jeito de colocar na pauta da revista, tá? Bem, a primeira coisa que é legal de falar é que tudo isso que eu estou falando está no GitHub. Se vocês querem baixar, experimentar, mudar, remixar, refazer o Oi Casa, por favor, de um que funcione pelo menos. Está no github.com.br.luisleão. E aí tem mais outras coisas lá, tem experimento com Chrome, está tudo lá. E bem, essa palestra, ela foi baseada numa que foi realizada esse ano, lá em São Francisco, e ela fala sobre a mudança do uso de APIs de reconhecimento de fala, tá? E aí a agenda de hoje é exatamente falar sobre isso, tipo, o que que acontecia antes, quais eram as possibilidades, o que que a gente tem agora e fazer algumas demos. E o Oi Casa não é uma demo, eu prometo, tá? Bem, como era antes? E antes é 2011, tá? Tem dois anos? Isso. Bem, em 2011, existia uma opção que era você fazer isso aqui, ó. Você colocava essa tag, tá? E a partir de quando você colocasse essa tag num campo de input, aparecia pra você isso aqui, esse microfoninho. Então, uma vez que você estivesse com esse microfone, você clicava nele, e aí começava a ser reconhecimento. E aí, beleza. Você vai fazer assim, ah, funciona, ok. Mas, tem uns poréns. Só esse campo input que vai funcionar. Quem aqui usa bootstrap? Não adianta usar tag e-mail, por exemplo. Se você colocar input type e-mail. Não vai rolar. Então, tem que ser input type e-text. Se você fizer qualquer tipo de outra formatação, isso aqui já vai, esquece, não vai rolar. E aí, também não dá pra usar em texteária, né? Que é o mais legal de você fazer reconhecimento de voz, é falar texto longo, né? Porque você não vai ficar lá digitando. Fala, ó, marca tal lugar, coisa sensada. Faz tal coisa. Mas isso não rola. E também não rola em usar em div formatada, tá? Se você quer fazer uma espécie de... Enquanto eu tô falando, ele vai reconhecendo os bloquinhos, e vai falando o que ele já reconheceu, e o que ele tá tentando reconhecer pra frente. Nesse caso aqui, não rola, tá? Mas não parei os problemas. Vocês vão pensar, a interface dele é fixa, tá? Então, esse microfone você não muda. Aí, se você clica nele, aparece essa janelinha aqui de reconhecimento, pra falar assim, ó, fala alguma coisa agora que eu tô te ouvindo. Você tem a opção de cancelar ou não. E se dá algum tipo de problema, aparece essa outra interface que, ah, não consegui detectar o que você tá falando, ou deu pau na rede, ou qualquer coisa. Bem, você não muda nada, não muda o tamanho de ícone. É desse jeito, tá? É pra chorar mesmo. E aí você fala assim, acabou aí? Quem acha que acabou aí? Ninguém, né? É, não acabou não. Tem mais problema. Lembra que, você já ouviu isso aqui na busca do Google, né? Que quando você começa a falar como fazer, é de dar um monte de opção. Seria legal se a opção de reconhecimento que eu estivesse falando, ele me desse umas opções, porque a gente sabe que não é 100% certo. Tipo, ah, vocês vão ver os exemplos. Acho que os exemplos são os melhores, né? E aí vocês podem falar aí em casa à vontade. Qualquer outra coisa que você tem que fazer, inclusive, dar essa opção de o que complementar com essa fala, você tem que fazer via JavaScript. E mesmo assim, é muito pouca coisa, e você tem pouco acesso a evento de transcrição, tá? Não dá pra fazer nada com... Tipo, você não consegue iniciar e parar. Uma vez que você clicou no ícone do microfone, quem tá no controle é o usuário. Tipo, acabou. Você não sabe o que tá acontecendo, se tá reconhecendo ou não. Você pode ver um text change lá pra fazer alguma coisa. Bem, e aí com isso, tratamento limitado, né? De eventos. E esse streaming aqui, aquilo que eu falei pra vocês de chegar um pouquinho, ele começar a reconhecer um pedaço. E o que ele tem certeza que já reconheceu, ele fica em preto, e o que ele não reconheceu, ou que tá tentando reconhecer, vai ficando uma outra opção, até ele achar o certo. E aí, bem, né? Eu tinha colocado um GIF, tá? Mas era pra... É, era pra rodar. A apresentação não rodou. Mas tinha uma foto de um gato, que na internet você já sabe como é que é, né? É, não rodou mesmo. Mas era um gato assustado, tipo, como assim? É, passaram-se dois anos, tá? Então a gente tá em 2013. E aí essa dona... Só um minutinho. Acho que eu soltei um pouquinho que eu acabo. Tá. Em 2013, a gente viu essa dona começar a fazer uma demonstração, que vocês vão ver agora. E quem aqui lembra do OK Glass, né? Desde o ano passado. E ela falou assim, ah, beleza, vamos fazer o OK Glass, só que o pessoal começou a zoar, né? Rolou o OK Glass, depois OK Google, OK Google, OK Google, e aí o OK Google pegou. E aí tipo, galera, a nerdaiada pirava na hora que eles viram isso, né? E aí o Google conseguiu criar um campo de distorção da realidade que transformou uma piada, né? Numa coisa que funciona. Eu quero fazer isso com o E-Casa, então, por favor, me ajudem. E uma coisa que o Google descobriu, além de conseguir transformar piada em coisa legal, é agregar valor no browser, né? Agregar valor no... E aí vocês vão ver pela décima, décima, nona vez essa foto, tá? Eu acho que, eu juro que deve ser a única foto que isso aqui está aparecendo neste evento, tá? Mas não dá para garantir porque eu não estou vendo o que está rolando lá. Não, cara, tira foto disso não. E aí sim, junto com o Google I.O. desse ano, eles lançaram a WebSpeech API. E aí, aquela lenga, lenga toda, né? Vocês viram todos aqueles slides de vermelhinho falando o que não tem, o que não tem, o que não tem. E aí, tudo que não tem, tem, né? O que é legal. E aí, a primeira coisa, ele é totalmente programático, tá? Então, vocês vão fazer JavaScript isso. Um parênteses aqui. Ele está funcionando em Chrome, tá? Mas esse padrão, ele é um padrão que está registrado no W3C e espero eu que seja implementado nos outros navegadores, tá? Firefox tem uma demonstração, eu estava, inclusive, quando eu apresentei isso aqui no WebBR, que foi semana passada, um desenvolvedor que trabalha com o Mozilla, falou assim, cara, a gente estava com o Firefox OS e um cara que trabalha com reconhecimento de voz, ele implementou isso no Firefox OS, com o Sosma Siri do Firefox OS. E aí, o que é legal é que, cara, é fácil implementar, então, se isso tornar um padrão, daqui a pouco, acho que todo mundo consegue fazer alguma coisa legal com isso. e não só pensar nesses comandinhos simples, né? Acho que a grande questão é você conseguir pensar coisas de acessibilidade e aqui é só uma parte, né? Que uma parte é o reconhecimento de voz, a outra é a resposta. E a gente acredita que é possível. E aí, formato de reconhecimento. A gente tem um reconhecimento único, que é você falar de uma vez só e ele reconhecer e te dar o resultado. E você tem um contínuo, que é aquele que ele vai pegando bloquinhos e bloquinhos e te mostrando o que ele já reconheceu e o que ele está tentando reconhecer. Que é essa transição de resultados provisórios. O contínuo, ele pode durar vários minutos e aí você consegue tratar o erro de forma que... Ah, beleza, ele parou de reconhecer porque deu um erro de rede ou porque o usuário não está falando mais nada. Aí, peraí, continua para mim e continua reconhecendo. E aí, esse modo contínuo é o que eu estou usando nos exemplos do E-Casa, do E-Câmera, do E qualquer coisa. Vou passar mais uma. O reconhecimento, ele é processado no DeFly, tá? E nesse caso do Chrome, ele é feito na nuvem. Então, se você não tiver acesso à web, nesse caso, não vai estar disponível. Está documentado um formato de uso offline, que provavelmente deve ser muito parecido com o que o Android faz de download da fala, mas ainda não está disponível. E aí, o tratamento de eventos de áudio, erro, fala e som, estão todos documentados e eu vou mostrar como que é cada um deles daqui a pouquinho. E uma coisa legal para a gente é que tem vários idiomas e esse RFC aqui é a que fala, para se identificar com o PT, BR, PTPT, inglês americano, inglês britânico e por aí vai. E nas demonstrações, eles têm 61 opções de idioma disponíveis. E aí, um outro parâmetro que eu consigo colocar é, em vez de eu retornar uma opção única de reconhecimento, eu dá, tipo, me dá cinco opções do que você acha que eu estou falando. E em cima disso, qual, eu como programador, eu decido qual é a opção que me convém. É óbvio que ele fala assim, olha, essa opção aqui, eu acho que é a mais fidedigna com o que você falou, mas não necessariamente é a mesma. E esses são todos os problemas que acontecem quando vocês estão tentando fazer reconhecimento. Tipo, a melhor opção que ele dá, às vezes, não é a melhor opção. Enfim, aí a gente vai falar da questão da interface, tá? Se tudo é via JavaScript, a minha interface, eu faço o que eu quiser com ela. inclusive tratamento de informação de permissão, tá? A única coisa que você não vai conseguir mudar é a permissão de fala, tá? De habilitar o microfone, que aí é uma permissão que é dada no browser e não na API de reconhecimento. E uma vez que você fez isso, vai aparecer a opção de que o microfone está ativo aqui e aí você vai começar a fazer o reconhecimento. Eu vou dar uma dica exatamente com relação a essa parte de permissão, tá? Acabei de falar isso aqui já, que é a permissão do navegador. E aí vamos ver um pouco de código. Eu não vou abrir tela de código aqui para vocês, porque tem um exemplo do GitHub, acho que a melhor forma de vocês fazerem é entrar lá, baixar e começar a brincar com ele. Mas o básico é fazer a chamada da classe, tá? da WebSpeech Recognition. No Chrome, antigamente estava sendo implementado como WebKit Speech Recognition, agora parece que mudou, eles mudaram a versão e já tiraram do formato WebKit. E aí se outro browser implementar, pode implementar como Speech Recognition direto. E aí, obviamente, não identificou, você trata isso e vê como que você vai fazer a implementação desse tipo de erro. se tiver reconhecido, o que vai acontecer? Esse parâmetro contínuo, aquele que você escolhe, se ela vai ser direta ou não, por vários minutos, ou se vai ser uma, como dizem, uma falada só, né? Vamos ver só. Interviewing Results é quando você, se você quer receber só quando ela ter certeza que você terminou de falar, ou se você quer receber resultados provisórios. Então, tipo, ah, eu acho, eu falei, quero ir viajar no Brasil. Ela achou que você escreveu, quero ir viajar no Uruguai. Aí ela vai te mostrar o Uruguai, até que, opa, não, você falou o Brasil mesmo. Então, ela pega esse resultado e te dá o resultado certinho. Que muitas das vezes não acontece, mas a gente espera que vai melhorando com o tempo. A seleção de idioma, e é aquela RFC exatamente para falar isso aqui, PT-BR, ou o formato que você quiser. E o resto do tratamento são essas quatro funções. Então, on start, eu vou ter um comando que é recognition.start para ativar o reconhecimento, e ele vai fazer a chamada de microfone, vai pedir, se não tiver permissão, ele vai pedir, e aí vai começar a fazer o processo de reconhecimento normal. E aí, uma vez que ela começou, ela já vai dar essa chamada de on start. On result, toda vez que vier algum streaming de resultado, inclusive resultado parcial. Então, ela vai mandar, ela vai subscrevendo a lista de resultados, e aí você sempre pega o último, que é o que ela acha que é o que está mais certo. E aí, lembrando, vocês lembram que eu falei que tinha uma opção lá que você podia escolher mais de uma alternativa, né? Eu já falei desse cara aqui. Esse N melhora os resultados? Eu não coloquei o parâmetro ali, mas antes de iniciar o reconhecimento, vocês têm que dizer quantos resultados você quer. Se você não está muito preocupado com qualidade de retorno, você marca um só ou nem marca, no caso, que é o exemplo que está ali, on-end, on-erro, sempre que acontece algum tipo de erro, pode ser erro de rede, erro de, por exemplo, se o usuário não falar nada, ele detecta, se o usuário tiver algum erro de, tipo, API de algum problema X, ele vai ser tratado aqui, e on-end, opa, on-end, quando ele interrompe, se você apertar o reconhecimento.stop, ele vai chamar esse on-end, se ele der algum erro também que impeça de continuar reconhecendo, ele vai dar um on-end também. Era para a sua imagem, ó, funcionou. Esse cara devia ser preso, porque ele está usando uma barreira de coral aqui, mas tudo bem. Mas é legal, eu queria conseguir fazer isso. se vocês estão achando que essa parte aqui, de, volta, aí, essa parte de iniciar o reconhecimento, de fazer esse tratamento, que está muito complicada, eles criaram uma biblioteca, tá, então, de não estar fácil, vai ser estar fácil, que chama WebSpeech de ES, tá, aí o que que vocês conseguem fazer com ela? Essa parte de resultado interino, e, é, resultado parcial, resultado completo, você tem que fazer isso tratamento na mão, que ele vai vir um stream ali, e você tem que pensar de como que vocês vão exibir isso na, num div, no elemento que você for utilizar. Ele já faz essa parte para vocês, então, tipo, com poucas linhas de JavaScript, você vai conseguir implementar as coisas mais básicas do reconhecimento, tá, é, ele vai dar suporte ao reconhecimento contínuo, que é esse, que é exatamente essa questão, e ele pode exibir os resultados provisórios que eu acabei de falar, é, e tem aquela questão de, do que usar isso, e aí a gente vai te dar input, texteário, div, spam, qualquer tipo de objeto, é, em HTML. Objeto não, tag, né? Enfim, e aí se ela não for suficiente para o que você quer fazer, você pode sobrescrever praticamente todas as, as funções dessa biblioteca, com os resultados que você vai obter. E aí, beleza, a gente vai passar para, umas dicas, não, vou deixar a dica primeiro antes de falar, né? que é o que que eu aprendi usando o WebSpeed GPI, tanto no Chrome App, quanto no browser, tá? A primeira coisa que é, e eu vou mostrar na primeira demo, é que se você tem um site SSL, se deu permissão de microfone para aquele site, você nunca mais vai pedir permissão de microfone. então, é assim que o OK Google funciona no browser, no Chrome, porque google.com.br com HTTPS, é a primeira coisa que aparece como liberado quando você instala o Chrome. E aí, obviamente, é isso que vai fazer funcionar o OK Google. Se você tiver um site, e for implementar o recurso de voz, é ideal que seja habilitado via SSL, porque senão, toda vez que você clicar no reconhecer, vai pedir permissão de microfone. Aí acabou de falar, reconhecer de novo, pedir permissão de microfone. Deu erro, permissão de microfone de novo. E aí, é pior que o OK Casa, galera. Tem uma outra opção também que é com relação à fala, é só em inglês que está funcionando, que é, por exemplo, se eu quiser falar parágrafo, ele vai reconhecer o parágrafo, em vez de escrever parágrafo, ele vai dar um enter. Ou no caso, dois, né? Para parágrafo. Se você falar quebra de linha, ele vai dar um enter só. Se eu falar os sinais de exclamação, interrogação, e ponto, ponto e vírgula, vírgula, tal, em inglês vai funcionar. Já em português, está estranho ainda. Uma coisa que é legal para vocês testarem, falar palavrão. Em português funciona, né? Já que isso aqui não funciona, a pontuação não funciona em português, mas em inglês ele transforma palavrão em coisinhas legais. E aí, como é que está o meu tempo aí? 10h30? Nossa, a gente tem tempo para cá. A gente vai abrir para a pergunta, tá? Depois. Usabilidade para isso é importante se vocês forem fazer aplicativo web. Tá? E aí, uma das coisas que a gente começa a se preocupar, é indicar para o usuário quando está funcionando ou não, então quando o reconhecimento está ativo ou quando ele deixa de estar ativo. Quando você vai fazer aquela questão de resultado provisório e final, é bom você ter uma diferença de cor ou de formato do que já foi concluído e do que ele ainda está detectando, tá? E isso aqui, essa parte de em andamento, ela muda muito. Então é importante que vocês tenham deixam o resultado interino de um jeito mais forte e tal, e o resultado parcial ele vai mudando até chegar no interino. Aí o interino, quando ele vira final, ele volta para a cor normal e vai completando, tá? E indicar erro. E indicar erro, inclusive, erro de microfone, Se você não der permissão, ele vai gerar uma função de erro e aí você tratar isso, né? Dicar, ah, se foi erro de permissão, cara, você não deu a lau ainda. Aí, um dos exemplos até mostra isso. É importante, por exemplo, ter uma anotação comum que é você falar, por exemplo, quando está em vermelhinho, ele está gravando e está com reconhecimento se você for usar algum tipo de iconografia. E quando está cinzinha, o usuário pode clicar e fazer alguma ação. Eu não tinha colocado uma outra informação que era quando está com uma barra aqui, que é quando está indisponível. Tipo, você não vai conseguir fazer nem que você queira. Bem, essa é uma parte que é controversa porque muitos dos exemplos não implementam exatamente desse jeito, mas se você for pensar a questão de acessibilidade, é importante dar ao usuário o poder de iniciar e parar o reconhecimento, tá? E quando você fazer o contínuo, é importante ele ter a opção de parar. E ter essa opção por quê? O contínuo, ele fica com o streaming aberto o tempo todo. Então, toda vez que ele estiver falando, ele vai mandar para a nuvem e vai pegar o resultado. Só que se você estiver em um lugar com ruído, isso é como se ele não estivesse parado de falar, tá? Então, esse é um grande problema. Se você não clicar em parar, o negócio nunca vai parar de falar e vai começar a vir um tsk, esk, teste, sei lá, ver uns caracteres aleatórios. Tratamento de erro, e aqui não é o erro da função, tá? É erro, por exemplo, o usuário falou alguma coisa e o sistema deu um Oi Casa, e aí veio o texto errado ou executou alguma coisa errada. Você tem que dar opção para o usuário desfazer isso e corrigir, tá? Um dos exemplos que a gente vai mostrar, ele ignora essa parte aqui do usuário selecionado, selecionar e corrigir texto, que é o primeiro exemplo que o Google lançou, que você vai começando a falar para redigir o e-mail. Ele ignora totalmente essa opção, que você só consegue clicar e copiar e mandar para o... se você for corrigir, você vai corrigir no seu leitor de e-mail. Vamos fazer umas demonstrações. A primeira delas é a demonstração inicial quando foi lançado o... a OSPJ API, que é uma demo para redigir e-mail e no Codilab, que vocês vão ver o link no GitHub, ele tem uma opção que você edita isso e em vez de... desse resultado que aqui está em negrito, resultado final já. Ele te dá uma... um seletor de resultados finais. E aí, para cada pedaço que ele reconheceu, ele vai te dar mais de uma opção. Se fosse um combo box, aí você pode editar. Mas ainda não é um jeito legal de fazer, tá? Essa aqui é a tela da OSPJ API. Ele tem a opção de idioma aqui, então tá... por idioma geral. Alguém sabe falar algum idioma estranho aqui? Se alguém quiser falar francês também, tem problema não. Aí português, Brasil, Portugal. Eu sei de alguma vítima. Não, menino. Voluntário, galera. Quem quer ser voluntário aqui? Vem, não tem... Não tem... Quer vir? Quero ver, hein? Não, qualquer coisa. Falar qualquer coisa. Eu vou mostrar a primeira questão da permissão, tá? Então, quando eu clicar no ícone do microfone, isso aqui é uma div, tá? Não é o input do jeito que está lá. Ele vai pedir permissão. Então, se eu der... Alá, ó. Fala aqui, né? Olá, pessoal. Foi? Não foi? É, foi Lapa. Lapa? Qual a melhor pizza na Lapa? Não? Oi? Olha lá. É que eu não enxergo. Tá. Fala pelo... Todo mundo vai se divertir bastante hoje? Foi? Será que foi? Porque o microfone é o microfone do... Daqui. Fala de novo. Todo mundo vai se divertir bastante hoje? As máquinas não me entendem. Aí, elas entendem. É mentira, elas entendem. É um complô. Olha, tá vendo? Aí, agora vocês estão entendendo por que aconteceu comigo com Oi Casa. Porque toda vez que eu falava com carinho, com cuidado, ela... Não, peraí. Volta aí. Agora você vai ser minha vida pro resto da vida. Vai ficar aí. Então, toda vez que eu falava alguma coisa, ele achava que estava reconhecendo outra. Então, eu reconheceu o Facebook e tal. Aí, também, quando você fala o Facebook, funciona. Não era pra funcionar, né, galera? Mas funciona. E aí, vou terminar de falar aqui. Então, ó. Parei, né? Nesse exemplo, eu tinha uma opção pra eu criar um e-mail ou copiar e colar pra área de trabalho. E aí, o que que eu vou fazer? Vou clicar de novo. Opa! Allow de novo. Então, imagina que... Aí, eu vou dar o erro aqui. Na verdade, eu vou perguntar. Deixa eu dar reload aqui. Tá. Aí, eu vou clicar de novo. Aí, vai pedir allow. Aí, eu vou parar. Aí, eu vou clicar de novo. Vai pedir allow. Então, isso... Vou fazer uma coisa aqui agora. Vou colocar... HTTP... S... Aí, eu vou clicar de novo. Só colocar em português. Alguém fala algum idioma estranho que queira testar? Romeno. Bota Romeno. Romeno? É esse aqui? Você vai falar Romeno? Prazer. O pior é que a gente não vai saber se está certo. Eu vou jogar no... Eu vou jogar no translator, tá? Depois. Tá bom. Vai falar qual. Intellects e Romeneshte? Ah, peraí, peraí, peraí. Foi? Dá. Tem que dar lau aqui. Pronto. Intellects e Romeneshte? É, foi quase. Foi quase. Quer tentar de novo? Entendi, Romeno. Intellects e Romeneshte? Cara, agora eu vou jogar no translator. E vai para você. É, não foi isso que eu falei, mas... Ó, Ben 10, ó lá. Eu vou para... Tem alguma coisa de Ben 10 que você falou aqui? Tá, vou pegar isso tudo. Para variar, tem... É que eu continuei falando, né? Eu não parei, então. É, mas... Vamos ver o que é que... Ó, para não falar que eu estou roubando, eu vou falar para detectar idioma. Ah, foi para não ver se ele entende Romenes. Ah, tá. Então, mas ele não... Ele não entende, por exemplo, entonação ou se você está perguntando, se você está exclamando, isso no reconhecimento não rola. Calma aí, não vai embora não, tá? Tem mais. Então, beleza. Eu vou clicar de novo, ó. E, opa, já não pediu mais permissão. Então, uma vez que você tenha usado SSL, quando voltar aqui, você já pode implementar, por exemplo, uma opção de comando de navegação do site. Tá? Um detalhe, se você usar o Chrome Package App, ele não tem... O Chrome Package App, por natureza, ele não tem comportamento de web, tá? Ele tem comportamento de aplicativo, offline e tal. Então, a permissão de microfone já foi dada quando ele instalou o aplicativo, tá? Eu entendi esse Romeno. Tá certo? Sim. Ah. Tá falando em português? É. Bem, aí... Tô... O Google entendeu que, cara, esse exemplo era muito estranho, assim, não dava para as pessoas verem qual que era a possibilidade real de usar o reconhecimento de voz. E eles criaram esse mashup aplicativo, que é o Peanut Gallery. O site é esse aqui, Peanut Gallery Filmes. No inglês é desse jeito, macarrônico mesmo. E aí... Vamos entrar nele aqui agora. Alô? Deixa eu ver aqui. Ah, já tava aqui. Filme Mudo. Quem é que é do tempo de Filme Mudo? Tá. Não, mento, não era também não, tá, gente? Sou tão velho assim. A ideia é você criar as legendas para Filme Mudo, tá? Então, Nem Mudo Perdido... Qual que você quer usar? Dinossauro? É, beleza. Lost World. Vai pedir permissão de novo, mas tá com HTTPS. Eu vou habilitar. É... É, você vai doblar. Tá bom. Você tem que participar também. Pega um, tem dois personagens para não passar para ganhar sozinhos. Mas só tem um dinossauro na estrena, não vai adiantar. Você viu que ele começou a tratar o erro, né? Então, ele já falou assim, olha, tem alguma coisa estranha aí porque você não deu permissão ainda. Então, eu vou dar permissão. Ai, peraí. Só um porém. Eu esqueci de falar isso para vocês. O meu Chrome aqui, ele está em inglês, tá? Então, todos os comandos estão sendo convertidos em inglês. Se eu entrar com... Porque esse Mac aqui não é meu. Se eu entrar com o meu Mac, que tem em português, ele vai falar, fale ação. Tá? Depois a gente deixa em Romeno. Action. Action. Cadê? Ok. Vai começar, pessoal, o filme mais interessante de dinossauros do mundo. Será que eu não reconheceu o action? Deixa eu ver aqui. Ah, ele ficou vermelhinho. Ah, você tem que começar a falar. Chega mais perto do... Eu não sei onde é... Onde é que fica o microfone do... Ah, tá. Vem pra cá. E agora vai começar esse incrível filme. É que é em inglês? Sorry. Sorry. Eu vou ter que falar em inglês, é isso? Ok. Então, agora você vai começar o filme mais incrível sobre dinossauros que você já viu. Em sua vida. Eu acho que eu tenho que clicar aqui. Espera aí. Quem quiser falar o em casa, é a vez, tá? Action. Action. Ok. Então, se você não gosta de dinossauros, você pode deixar a sala agora. Porque... nós vamos começar a falar sobre dinossauros. porque eles não estão aqui mais perto de nós. E imagine que se você fosse um dinossauros hoje, você perdeu todos os seus amigos. Eles não estão aqui mais perto. Então, você provavelmente se sente muito soltos. E você provavelmente precisa ter muita terapia na sua vida. e chocolate e pizza e alcoóol. E esse é o fim da história de dinossauros. Eu não sei se você percebeu, mas geralmente esses filmes mudos, eles são trechinhos curtinhos, porque não dá tempo da pessoa ler. Ah, mas é uma história... Viu porque eu queria uma vítima, né? Eu não sei o que está acontecendo. Você chama alguém mais alto para fazer lá. Porque eu só vejo a mesa daqui onde eu estou. Peraí, peraí, peraí. Não puxei muito não, né? Tá. Não. Beleza. Nossa, o que está acontecendo ali? É que aí não vai ouvir aqui, né? É, a questão é... só você falar mais alto do microfone, aí acho que ele pega. Tá. Oh, não! Os dinossauros! Eles estão lutando! O fim. Obrigada. Você está liberada agora? Obrigada. Muito obrigada. Ganhou um Kit Kat, tá? Tá na faixinha? Tá. Bem, aí o próximo exemplo é o exemplo que eu mais gosto, galera. Eu pego assim, desculpa, tem a mesma interface do Oi Casa, mas tem um pouquinho de sutileza, tá? Não é mais o Oi Casa, ele virou Oi Câmera. Na verdade, eu estou criando um padrão de desenvolvimento de software que vai ser chamado Oi Qualquer Coisa. Então, tipo, Oi Vida! Ei! Olá Luiz! Vai ser desse jeito. E o Oi Câmera, como é que ele surgiu? Ele veio, rolou um hackathon da Câmara Federal. Não sei se vocês viram, uma porrada de nerd dormindo lá no... Alguém viu isso? Não? Você viu? Ah, que bom! Eu era o nerd, estava dormindo lá no sofá. E aí, qual que foi a lógica? Eles criam um... Você podia criar qualquer tipo de aplicativo, eu falei assim, ah, beleza, vou pegar o Oi Casa e tentar melhorar o que eu tinha feito, porque estava uma merda, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei a API da Câmara para pegar a pauta do plenário, para pegar informação da legislatura, alguns textos de curiosidade, informação de presença dos deputados, e em cima disso, ele vai dar um retorno de voz para o que eu estou falando. Tem um porém aqui, tá? Eu usei a mesma gambiarra de fala que eu tinha usado no Oi Casa. E quem sabe, me usei qual que era a gambiarra de fala que eu estava usando. Oi? Peraí. É a própria, para pedir pizza. Isso aí. igual outro KitKat também, tá? Ah, na festa vai ter um monte de KitKat, tá, galera? Além desses, que vocês ganharam. Então, eu vou abrir aqui. Mouse, creio você. O que eu consigo fazer, além de usar a API do Google Translator? Que não é uma API, né? É uma gambiarra mesmo. Eu chamo um URL que gera um MP3 para mim e quando esse MP3 termina de ser gerado, eu dou um play nele e aí eu tenho um problema que ele só deixa 100 caracteres por vez. Então, eu tive que fazer uma espécie de biblioteca que pega o meu texto, quebra de 100 em 100, deixando as palavras inteiras, e aí, depois de quebrar, ele toca a primeira, terminou de tocar, ele continua tocando até acabar, tá? E foi lançado há por tempo uma opção de TTS, NetExt to Speech, para resolver esse problema de vez por todas. Qual é o porém, nesse caso? Você precisa ter a opção de acessibilidade de fala instalada. Então, por padrão, nos computadores só vem em inglês. Você tem que instalar em português para ativar. E aí, em português, é a voz da Raquel. Está no meu computador, não vou conseguir mostrar ela funcionando, mas eu vou mostrar do translator. Ah, não, já estou no lugar certo. Eu vou colocar o microfone aqui e começar a falar, tá? Só para mostrar a interface aqui. A interface não é muito importante aqui, porque a ideia era fazer um aplicativo para pessoas com deficiência visual, tá? Então, a ideia é que ele faça alguma coisa e ela reconhecesse. Então, eu vou falar agora. Oi, Câmara. Qual a informação você gostaria de saber sobre a Câmara? Pauta do plenário ou presença dos deputados? Quero ouvir sobre curiosidades da Câmara. Diga curiosidades. Temos também informações sobre tempo. Diga, por exemplo, tempo em Brasília. Se quiser encerrar este aplicativo, diga fechar Câmara. Vamos pedir pauta do plenário. Não entendi o que você disse. Diga, oi, Câmara, para ouvir as opções disponíveis. Oi, Casa. Este não é o aplicativo. Oi, Casa. Se quiser mais informações, acesse gitrab.com barra Luiz Leão barra Oi, Casa. Diga, oi, Câmara, para ouvir as opções disponíveis. Só para deixar claro, né? Porque vai que alguém confunde e tal. Vou pedir pauta do plenário. Vou falar sobre a pauta do plenário. Você quer saber sobre a pauta de hoje, ontem ou de qual ao mês? Hoje. Aguarde. Estou verificando a pauta do plenário no dia 23 de novembro de 2013. Ups. Cara, erro 500 não é meu, tá? É da Câmara. Pelo amor de Deus. Não digam em casa agora. Mas, enfim. Ele fazia uma consulta no WebService da Câmara, tá? Um AsminX, que retorna no XML, com a data que eu defini. Então, eu podia definir uma data, por exemplo, pauta do plenário de novembro, dia 25. Na verdade, 25 é depois. Então, de 30 de outubro, por exemplo. E aí, ela faria a consulta e falaria assim, olha, no dia 30 aconteceu tal coisa, a pauta tem S, S, S. E aí, tem alguém aqui que mora numa cidade de interior? É a última demonstração, tá? Juro. Mais uma vítima. Tempo em Itú. Itú, 22 graus com nuvens quebrados. Diga, oi, Câmara, para ouvir as opções disponíveis. Essa parte do tempo funcionou, né? Obrigado. Ganhei mais um Kit Kat. Parabéns. Cara, você veio de Itú para cá. Obrigado. Estou bem feliz. Tinha uns outros easter eggs que eu tinha feito, mas eu não lembro qual que era de cor. Mas, enfim, esse é o mesmo código que está no GitHub. Quem quiser brincar, baixa isso. E é só baixar o arquivo zip, exportar ele para uma pasta e falar para o Chrome carregar com uma extensão, um package app sem ser uma extensão normal, né? Eu esqueci o nome dele, que ele fala. load um package extension. bem, voltando ao finalmente da apresentação, é só mais um slide, eu juro, mais dois. Essa documentação é do Speed API, que está no W3C. Então, lá fala todas as funções que estão documentadas, que seriam disponíveis de utilizar. Aqui embaixo, a especificação da WebSpeed API. Quer dizer, minto, o de cima é o grupo que está discutindo isso e o de baixa especificação. O demo que eu apresentei, do PnitGlary, o demo de escrita, que é aquele primeiro demo que a gente mostrou, que não está muito completo. E esse, o W3CJS, é uma biblioteca e está em formato de CodeLab. Então, ele tem umas práticas, passo a passo, de como implementar cada coisa, e aí você consegue fazer essas demonstrações e fazer muito mais, inclusive, do que foi demonstrado aqui. Bem, isso tem, o meu tempo já acabou, para variar. Ninguém duviu, galera, que bom. Eu vou publicar nessa URL do GitHub aqui, isso tudo já de uma vez, que aí fica fácil para baixar e pegar. Queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês hoje. E é isso. Obrigado, mais uma vez. Obrigado.